Leite em caixinha e em saquinho. Três tipos de fermento. Renato, para ter uma coalhada com gostinho de passado, hoje o ideal é usar um fermento natural de coalhada, ou um fermento industrial para iogurte, ou ainda o próprio iogurte desnatado. E que tipo de leite a gente pode usar? Bom, nós podemos utilizar o leite de saquinho, o leite de caixinha ou o leite cru da própria fazenda, só que aí tem que fazer um tratamento térmico. A nossa receita vai usar o leite de saquinho. Júnior leva ao micro-ondas para aquecer. A gente acompanha a evolução da temperatura de 2 em 2 minutos. No caso do leite cru ou leite de saquinho, a gente vai até 90 graus Celsius. No caso do leite de caixinha, a gente vai até 45 graus Celsius. Quando atinge a temperatura, o leite é resfriado até os 45 graus, para que o calor não mate as bactérias importantes para o processo de fermentação. No caso do leite de caixinha, não precisa, porque ele só foi a 45 graus Celsius. Então a gente pode adicionar o fermento direto no leite. Eu preferi usar o iogurte natural, porque o seu Renato pode encontrar em qualquer supermercado. Quanto que vai? Duas colheres é suficiente. Para um litro de leite? Para um litro de leite. O recipiente é coberto com papel alumínio e colocado dentro de uma caixa de isopor. O leite fica fermentando por 4 a 6 horas. E aí você sabe que está pronto como? Quando adquirir consistência. Esse aqui foi feito ontem. A gente pode ver que ele está bem consistente. Viu que adquiriu consistência? Coloca na geladeira. A coalhada pode ficar ainda mais caprichada, como estas, em potes menores e com polpa de frutas. Uma delícia. E tem o azedinho mesmo, né? De coalhada. Tem, tipo de coalhada. Muito boa. Serve sobremesa, nutritivo, faz bem para a saúde e não tem conservantes. Tudo de bom. E tem, tipo de coalhada.